A alavanca aqui é nóis puxa cara, o que que vai mudar? Ah lá ó Vem jeca Vamos ver ali, agora aquela escada cara A escada está diferente agora Agora sim cara, opa Já se trouxe o perguinho cara, danada Então vamos pegar um gol Porra, anjo da morte tem tudo aqui cara Venha Vem aqui, vem aqui, vem aqui Aí, foi Pegamos o balzinho Monoplas de Lorde cara, parece boa hein Vem aqui